Olá pessoal, em parceria com as linhas corrente, hoje vou estar compartilhando com vocês este lindo colete, confeccionado com o fio Camilla Fashion, o Camilla Fashion é um fio 100% algodão mercerizado, confeccionei com um ponto bem simples e fácil, com esses lacinhos que é a super tendência da moda primavera-verão. Durante o vídeo vou estar dando sugestões para qualquer tamanho, vou passar para vocês agora a lista completa de materiais que eu utilizei na sua confecção. Os materiais que eu vou estar utilizando na confecção desta peça vai ser o fio Camilla Fashion, o Camilla Fashion é 100% algodão mercerizado, é um fio indicado para crochê, tricô, artesanato, o novelo vem com 500 metros, o tex é 300, esta cor é a cor branca. Agora, vou estar utilizando uma agulha para crochê de 3 milímetros e uma tesoura. Pessoal, para a confecção desta peça nós vamos precisar de dois triângulos. Eu já fiz um, eu vou medir aqui para vocês verem com quantos centímetros ficou o meu. Olha, medindo desta forma, ele ficou com 12 centímetros e medindo assim, ficou com 13 centímetros. Vou ensinar para vocês como está confeccionando este triângulo. Vamos fazer um simples anel mágico aqui no dedo. Agora, eu introduzo a agulha aqui neste anelzinho, busco o meu fio. E aqui dentro deste anelzinho, eu vou fazer quatro correntinhas. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu busco o fio, passo dentro de uma laçada apenas, busco o fio, passo dentro de duas, busco o fio, passo dentro de mais duas. Faço uma correntinha de intervalo, laço a agulha e vou trabalhar agora dois pontos altos alongados. Então, um e dois. Faço uma correntinha de intervalo, laço a agulha, vou aqui dentro do anel mágico e faço mais dois pontos altos alongados. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha e agora em cada ponto eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no espaço de correntinha também, um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui na última correntinha também eu faço um ponto baixo. Minha correntinha sempre fica apertada. Viro o meu trabalho, faço uma, duas, três, quatro correntinhas pra dar altura de ponto alto e vou fazer uma correntinha de intervalo. Porque nós vamos fazer aumento aqui agora nesta carreira. Laço a agulha aqui, nesse mesmo espaço, onde eu fiz, né, as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto alongado. No ponto seguinte eu faço também um ponto alto alongado. Faço uma correntinha de intervalo, laço a agulha, pulo aqui um ponto baixo, vou no próximo ponto e faço um ponto alto alongado. No ponto seguinte, mais um ponto alto alongado. Uma corrente do intervalo, pulo um pontinho de base, vou no próximo e faço um ponto alto alongado. No ponto seguinte também, mais um ponto alto alongado. Faço uma correntinha, laço a agulha, aqui nesse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto alongado, que é o meu aumento. A gente tem que fazer um aumento nos dois lados, tá? Ficando desta forma. Agora, já viro o meu trabalho, faço uma correntinha e vou trabalhar a carreira de pontos baixos. Então, vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto e pra cada correntinha. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixo aqui no espaço de correntinha e faço um ponto baixo na quarta correntinha. Já viro o meu trabalho e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha, aqui nesse mesmo espaço, eu faço um ponto alto alongado. Faço uma correntinha do intervalo, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto alongado. E vamos trabalhar nessa carreira fazendo um ponto alto alongado em cada ponto alto, né, da carreira anterior. Vai ser sempre na mesma, né, direção, olha, na carreira anterior, sempre pulando aqui um ponto baixo e fazendo uma correntinha. Faço a correntinha, pulo o ponto de base e faço o ponto alto alongado. Olha como que está ficando o meu trabalho. Aqui eu fiz a correntinha e vou aqui pular um ponto de base, no último pontinho faço dois pontos altos alongados. Agora, a gente vira o trabalho e vamos repetir a carreira de pontos baixos. Chegando aqui no final, não esqueçam de fazer um ponto baixo na quarta correntinha, tá? Se não é fazer diminuição aí no trabalho. Agora, vira o trabalho, vamos fazer aumento, olha, nesta carreira aqui eu comecei, na carreira seguinte já tive um aumento, na outra não tive e agora tem um aumento, vai ser desta forma. Uma carreira tem aumento e a outra não. Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Sempre que tiver aumento, cinco correntinhas, laço a agulha, venho aqui no mesmo espacinho, ó. Faço um ponto alto alongado, no ponto seguinte um ponto alto alongado. E agora, vamos repetir. Uma correntinha e um ponto alto alongado em cada ponto da carreira anterior. Na mesma direção, aqui, ó. Olha, estou quase finalizando a carreira, aqui está ficando desta forma. Agora, pra finalizar, aqui eu faço uma correntinha e faço um ponto alto alongado aqui, olha. Junto do ponto alto alongado aqui do grupinho. Ficando desta forma. Agora, vamos repetir a carreira de pontos baixos. Vim finalizar esta carreira com vocês também. Aqui, olha, fiz um ponto baixo no espaço de correntinha e faço um ponto baixo na quarta correntinha. Viro o trabalho, faço uma, duas, três e quatro correntinhas. Nesta carreira, a gente faz só quatro correntinhas. E aqui, olha, nesse mesmo espaço onde eu fiz as correntinhas, olha, subi as correntinhas, eu faço um ponto alto alongado. Faço uma correntinha de intervalo e começo a trabalhar pulando um ponto e fazendo um grupinho de dois pontos altos alongados separados por uma correntinha. Olha só como ficou aqui esta carreira. Fiz aqui um ponto alto alongado no final e agora vou fazer mais um. Já viro o trabalho e vou fazer a carreira de pontos baixos. Eu sempre faço uma correntinha e depois já faço um ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto. E no final aqui da carreira de pontos baixos, não esqueça, na quarta correntinha, faça um ponto baixo. Um ponto baixo, viramos o trabalho e vamos repetir agora, olha, esta carreira aqui, ó, dando um aumento, tá? Dando um aumento aqui, fazendo cinco correntinhas e fazendo aqui, olha, um ponto alto alongado. No ponto seguinte, mais um. E agora, eu faço uma correntinha de intervalo e continuo trabalhando aqui os grupinhos de pontos altos alongados até chegar lá no final. Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha e faço um ponto alto alongado aqui no mesmo espaço. Dando aqui o aumento. Então, esta é a minha sexta carreira, vou fazer a próxima carreira de pontos baixos. É a sexta carreira de pontos altos alongados, tá? Agora, eu faço a de pontos baixos e depois retorno. Chegando aqui no final, vamos fazer um ponto baixo aqui no espaço de correntinha e um ponto baixo na quarta correntinha. Fazendo essa peça inteirinha com vocês pra não ficar nenhuma dúvida, pessoal. Bom, então, agora, viro o meu trabalho, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, no mesmo espaço, eu faço um ponto alto alongado. Faço uma correntinha, pulo um pontinho de base e faço um grupinho de pontos altos alongados. Trabalho essa carreira desta forma até o final. Ó, seguindo aqui, né? A mesma direção dos pontos. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui meu outro triângulo. Vocês precisam ter dois iguais. Ah, eu troquei o fundo aqui pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Coloquei esse fundo laranja, que eu amo de paixão. Gostaria de estar sempre usando esta cor aqui de fundo. Mas, dependendo do fio, né? A gente tem que pôr mais o branco mesmo, né? Bom, então, é o seguinte. Eu estou confeccionando tamanho M. Eu fiz sete carreiras de pontos altos alongados aqui, pro tamanho M. Bom, pessoal, para outros tamanhos, eu vou deixar sugestões de medidas aí na tela para vocês. Bom, aqui eu já tenho os dois triângulos, né? O primeiro aqui que eu fiz. Eu vou deixar eles desta forma aqui, ó. A carreira de ponto baixo tá pra... Pelo avesso pra mim, tá? Bom, depois a gente decide, né? Qual o lado que vai usar. Mas, agora, é o seguinte. Nós vamos medir aqui quantos centímetros que tá aqui. Porque nós vamos precisar agora da medida do busto pra fazer a quantidade de correntinhas. Olha, tá com 25 centímetros. Eu tenho que fazer 80... 80 e... Ai, desculpa. Eu tenho que fazer 98 centímetros de busto. Pra uma pessoa que tem 98 centímetros de busto. Então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas e vou somar, né? Com esses 25 centímetros. Tem que dar 98 centímetros. Pode dar um pouquinho a mais até, né? Porque colete pode ser mais folgadinho, né? Porque você geralmente usa com outra peça por baixo. Bom, então, eu vou fazer aqui a minha quantidade de correntinhas e retorno. Olha, pessoal, antes de dar continuidade, coloquei aqui, olha, no chão pra vocês verem certinho, olha. Como que eu estou fazendo, né? Para que a peça fique no tamanho desejado. Olha, coloquei um triângulo aqui no início da fita métrica. Aqui eu coloquei o outro. Tá pegando aqui em um metro. Daqui eu fiz as correntinhas, né? Nem contei a quantidade, assim, de correntinhas. Mas eu fui fazendo e medindo, né? Então, eu tô aqui com um metro de busto pra minha peça, tá? Apesar que depois a gente vai fazer os pontos, né? E, às vezes, dá uma reduzida. Então, por isso que é bom fazer umas correntinhas a mais. Mas o importante é vocês verem, né? Como que funciona aqui certinho, né? Tira a medida do busto. Faz isso que eu mostrei aqui pra vocês, né? Faz a quantidade de correntinhas aí sem precisar contar. E agora, eu vou lá na mesa pra mostrar pra vocês como que a gente vai dar continuidade. Bom, então, agora, pra dar continuidade, nós vamos fazer a união dessas correntinhas com o outro triângulo. Então, eu já coloco elas aqui do lado certinho. Olha, dá uma acertadinha. Aqui, eu tinha cortado o meu fio. Aqui, a gente tem que cortar o fio aqui, não tem outro jeito. Deixa eu só desmanchar aqui, fazer uma correntinha mais soltinha aqui. E agora, eu pego aqui, olha. Na quarta correntinha do outro triângulo. Olha, essa carreira de pontos baixos tá pelo avesso e essa daqui também tá pelo avesso, tá? Então, olha, eu pego aqui, faço um baixíssimo, faço uma correntinha, e depois é só esconder essa pontinha. Agora, como essa carreira tá pelo avesso, eu vou virar desta forma, ó. Pra fazer a próxima carreira, de ponto baixo pelo direito. Então, eu viro aqui, eu vou aproveitar e esconder essa pontinha, essa pontona, né? E vou dar continuidade agora no meu trabalho. Vou pegar aqui, olha, não vou dar nozinho. Vou ter mais um fiozinho aqui pra esconder. E eu faço uma correntinha. Nesse mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Vou continuar agora fazendo um ponto baixo, né? Pra cada ponto alto e um ponto baixo pra cada espaço de correntinha, tá? E já tô aproveitando e escondendo realmente as duas pontinhas, ó. Bom, então, vamos fazer dessa forma. Até chegar aqui no espaço de correntinha, eu venho pra explicar pra vocês. Bom, aqui eu trabalhei os dois últimos pontos baixos, no ponto alto alongado, e agora eu vou começar a trabalhar no espaço de correntinha. Então, pra cada correntinha, eu vou aproveitar pra esconder essa outra ponta. Eu vou fazer um ponto baixo. Simples e fácil, pessoal, essa carreira. Ponto baixo em cada correntinha, tá? Aí vocês pegam duas alcinhas ou uma alcinha só, faz da forma que vocês acharem melhor. Tá? Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui, depois vamos fazer os pontos baixos até chegar aqui no último ponto alto alongado. Carreira de pontos baixos finalizada, agora a gente vai virar o trabalho. Passar o fio aqui pra trás. Como a gente não vai fazer mais aumento, aqui a gente não vai fazer mais nenhum aumento, nós vamos sempre fazer quatro correntinhas. E vamos fazer, no ponto seguinte, um ponto alto alongado. Uma correntinha. Olha, eu, no meu caso, eu acho que pra mim três correntinhas já é suficiente. E eu vou fazer isso a partir de agora, que a gente vai trabalhar reto, fazer só três correntinhas, tá? Se vocês quiserem fazer quatro, aí vocês façam, né, a critério de vocês. Vejam direitinho aí, se precisa fazer quatro, ele faz quatro. Olha, três da altura certinha do meu ponto alto alongado. Agora, faço uma correntinha, pulo um pontinho de base e vou aqui no próximo ponto, um ponto alto alongado. Agora, vamos continuar da mesma forma que a gente tava fazendo nos triângulos, tá? Chegando aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. Quando eu tiver chegando aqui, eu retorno. Prontinho, pessoal. Olha, trabalhei aqui, na mesma forma que eu trabalhei aqui nos triângulos. Sempre dois pontos altos alongados, pulando uma correntinha, tá? Eu não contei correntinha e, pra mim, deu certinho aqui no final, ó. Agora, no caso, se vocês não deu certinho aqui no final, tiver faltando, né, tipo uma correntinha ou duas, né? Aí, vocês façam uma adaptação aqui no meio, tá? Faz uma adaptação aqui no meio e, chegando aqui, vocês continuam fazendo da mesma forma, né, que estava fazendo o triângulo. Como eu vou fazer, ó, vou pular aqui a correntinha e vou continuar os pontos altos alongados aqui. Vou fazer até o final desta forma e, agora, é só repetição. Eu só vou voltar com vocês no final pra mostrar pra vocês, né, como que vai finalizar e começar a carreira de pontos baixos, né, sem tá dando aumento aqui, tá? Chegando aqui no final, como não tem mais aumento nenhum, né, eu finalizo aqui no ponto baixo, fazendo um ponto alto alongado. Viro o trabalho, faço uma correntinha, faço ponto baixo e continuo, agora, fazendo a carreira de pontos baixos até o final. E vamos seguir essa sequência até chegar no comprimento desejado. Quando eu chegar no comprimento desejado, eu retorno pra gente dar continuidade. Pessoal, olha só como está ficando a minha peça. Já cheguei na altura da cava, fiz umas marcações, vou explicar pra vocês como fazer essas marcações. Este marcador aqui está marcando a metade da parte das costas. Este daqui e este aqui está marcando a parte que fica embaixo do braço. Agora, eu vou levar lá na mesa pra gente dar continuidade ao trabalho. Vou explicar pra vocês, primeiro, como fazer as divisões. Vocês vão pegar e vão fazer isso aqui, ó. Vamos pegar as duas partes aqui da frente e juntar desta forma. Colocar os broquinhos aparelhados um com o outro. Olha, o da frente e o de trás. E vão fazendo assim até chegar aqui na parte de trás. Então, aqui vocês vão colocar um marcador marcando a metade das costas. Depois, pra achar a parte que fica embaixo do braço, é só vocês fazerem isso aqui. Coloca esse grupinho de pontos do lado, aqui do marcador. E vai aparelhando de trás com o da frente. E aqui vocês vão ter a parte que fica embaixo do braço. E agora, vamos fazer diminuições. Tanto aqui na parte do decote, como na parte da cava. Aqui na parte do decote, é igual para todos os tamanhos. Aqui na parte da cava, eu já vou explicar pra vocês. Para o tamanho P, M e G, nós vamos pular dois broquinhos e vamos finalizar a carreira aqui no terceiro broquinho, tá? Agora, quem for fazer o tamanho GG, vai pular um, dois, três. No quarto broquinho, vai fazer o último ponto alto aqui, tá? Bom, então, eu vou fazer o tamanho que serve do M ao G. Vou começar a minha carreira aqui. Fazendo as três correntinhas, que eu tô fazendo só três de início. Vou laçar a agulha, vou pular dois pontos baixos. No terceiro, eu faço o ponto alto alongado. Vou no próximo, um ponto alto alongado. Então, aqui eu já fiz uma diminuição. E agora, continuo normal minha carreira, fazendo uma correntinha e os pontos altos alongados, né? O grupinho de pontos, o broquinho de pontos. Até chegar aqui próximo ao marcador da cava. O pessoal tinha começado a fazer essa carreira com a agulha número dois, mas não é com a dois, é a três. Eu continuo trabalhando com a agulha número três, tá? Bom, então, cheguei aqui próximo ao cava. Aqui, eu vou pular um, dois, três grupinhos, né? Como eu falei pra vocês, três broquinhos. Então, olha, eu fiz aqui o último broquinho. Não faço correntinha. Laço a agulha, pulo dois pontos baixos. No terceiro, eu faço o ponto alto alongado. Na carreira de pontos baixos, não temos diminuição. Então, eu faço uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E trabalho a carreira de ponto baixo normal aqui. Até chegar próximo ao decote. Cheguei aqui na parte do decote, faço o último ponto baixo em cima do último ponto alto alongado. Aqui no espaço de correntinha, eu não trabalho. Viro o trabalho. Faço três correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos baixos. Vou no terceiro e começo a trabalhar os pontos altos alongados. Então, agora, normal a carreira. Fazendo uma correntinha de intervalo. E quando chegar lá na parte da cava, eu retorno. Cheguei aqui na parte da cava novamente. Fiz o meu último broquinho aqui de pontos. Não faço correntinha. Laço a agulha. Pulo dois pontos baixos. Vou no terceiro. E faço um ponto alto alongado. Já viro o trabalho. Faço uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto alto. E começo a trabalhar o ponto baixo. Faço um ponto baixo pra cada ponto. Cheguei novamente aqui na parte do decote. Vou fazer o último ponto baixo aqui no ponto alto alongado. Já viro o meu trabalho. Faço as três correntinhas de início. Laço a agulha. Pulo dois pontos de base. Vou no terceiro ponto. Faço o ponto alto alongado. E trabalho minha carreira de pontos altos alongados normal até chegar próximo à cava. Cheguei aqui na parte da cava novamente. Fiz aqui, olha, o último grupinho. E vou fazer a diminuição novamente. Então, não faço correntinha. Laço a agulha. Pulo dois pontos baixos. Vou no terceiro. E faço um ponto alto alongado. Já viro o trabalho. Vou fazer a carreira de pontos baixos. Não tem diminuição. Só faço uma correntinha aqui no início. Vou no ponto alto. E começo a trabalhar a carreira de pontos baixos. Cheguei na parte do decote. Fiz o último ponto baixo em cima do último ponto alto alongado. Já viro o meu trabalho. Faço três correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos baixos. Vou no terceiro. E começo a trabalhar os pontos altos alongados. E trabalho essa carreira até chegar lá próxima à cava. Estou chegando aqui do lado da cava. Fiz o último grupinho de pontos. Não faço correntinha. Laço a agulha. Pulo dois pontos baixos. Vou no terceiro. E faço um ponto alto alongado. Quem estiver fazendo o tamanho P. Pode fazer só três diminuições. Agora, o M e o G. Pode ser da mesma forma que eu fiz. Agora, o tamanho GG. Pode estar fazendo mais uma diminuição. Tá? Então, na próxima carreira. Vocês podem diminuir novamente. Agora, eu já vou parar por aqui as diminuições. Só vou virar meu trabalho. Fazer a carreira de pontos baixos. E depois eu retorno pra mostrar pra vocês como que a gente vai continuar trabalhando. Bom, como não tem mais diminuição, fiz aqui o meu último ponto baixo em cima do ponto alto alongado. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer as três correntinhas. Vou laçar a agulha. Já vou aqui no próximo ponto e faço o ponto alto alongado. Faço uma correntinha do intervalo. E vou trabalhar os bloquinhos normal até o final da carreira. No final da carreira, eu retorno ainda com vocês, tá? Finalizei a carreira de bloquinhos. Já até comecei a carreira de pontos baixos. Nós vamos trabalhar agora só com esses seis bloquinhos, tá? No meu caso, né? Eu vou trabalhar com esses seis bloquinhos. Aí, quem estiver fazendo menor ou maior, vai ter menos ou mais pontos. Aqui, os meus estão com quase oito centímetros. Com o acabamento, vai ficar acho que oito centímetros ou um pouquinho mais aqui de ombro. Agora, eu vou trabalhar com esses pontos até da altura da cava. Eu vou fazer aqui o tamanho desejado. Vou ver quantas carreiras que vai dar. E depois, eu deixo sugestões para outros tamanhos pra vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui o meu tamanho desejado. O meu tamanho desejado em centímetros. Ficou com 24 centímetros de cava. Olha, meu marcador tá aqui, nessa carreira aqui. A gente tem que medir desta forma, tá? É, em carreiras, total de carreiras aqui com diminuições e tudo, fiz 15 carreiras de pontos altos alongados. Eu tô contando só os pontos altos alongados. Agora, aqui na parte reta, sem diminuição, eu fiz 11 carreiras. Agora, eu vou iniciar a parte das costas com vocês e vou finalizar essa primeira carreira. Depois, é tudo igual que nós fizemos aqui na parte da frente. E a outra parte da frente também é tudo igual que nós fizemos aqui nesta parte. Daí, qualquer coisa, é só vocês voltarem o vídeo, tá bom? Bom, então, vamos começar aqui, olha. Parte das costas. Vou dar aqui, vou dar uma mãozinha inicial aqui. E vou contar aqui, olha. Dois broquinhos. No terceiro broquinho, eu pego aqui, olha. No ponto alto, no primeiro ponto alto dele. Pego aqui. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Laço a agulha, pulo dois pontos baixos e vou no terceiro e começo a trabalhar os broquinhos de pontos altos alongados. Vou fazer desta forma até chegar próximo ao marcador, que é este marcador aqui da frente, tá? Então, aqui eu posso até tirar esse marcador. A gente vai passar direto aqui. E volto com vocês aqui. Próximo a esse marcador. Prontinho, olha. Tô chegando próximo ao outro marcador, que fica embaixo do braço. Então, aqui, olha. Vou deixar esses dois grupinhos sem trabalhar. Da mesma forma que a gente fez lá na parte da frente. Aqui eu só fiz o ponto alto alongado, não faço correntinha. Já laço a agulha, pulo dois pontos baixos, vou no terceiro e faço o ponto alto alongado. E agora, é tudo repetição. Viro o meu trabalho, começo a fazer a carreira de pontos baixos, que não tem diminuição. E depois, pessoal, tudo igual. Qualquer dúvida, só voltar ao vídeo. A única coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que aqui eu finalizo com uma carreira de pontos altos, tá? Então, a parte das costas também vou finalizar com uma carreira de pontos altos. E vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui na parte da frente. E depois, eu retorno pra começar com vocês a outra parte da frente. Pessoal, já finalizei a parte das costas, que ficou desta forma. Olha, as diminuições, como eu falei, igualzinha a parte da frente. Então, finalizei aqui. Depois, eu comecei a outra parte da frente. Então, olha, depois do marcador, eu pulei dois broquinhos. Peguei aqui no ponto alto do terceiro, fiz as correntinhas e comecei a trabalhar a outra parte da frente. E fiz a diminuição aqui do decote. Tudo igual que eu fiz do outro lado. E está prontinha também essa parte aqui da frente. Agora, nós vamos fazer a união do ombro. Eu acho que pra unir aqui o ombro, nós precisamos primeiro decidir qual que vai ser o lado direito ou o avesso. Eu acho mais bonito o lado que aparece as carreiras de pontos baixos pelo direito. Aqui, olha, é pelo avesso os pontos direitos. Então, eu vou considerar pra mim, lado direito, essa parte aqui, olha. Que o ponto baixo tá pelo direito. Então, eu vou fazer assim, olha. Pegar desta forma aqui. Pra já fazer a união aqui do ombro. Meu fiozinho parou aqui deste lado, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mudar aqui, pegar minha agulha. Introduzir aqui no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto. Broquinho. Pego. Ponta do fio. Passo aqui dentro. Se vocês quiserem fazer a costura com agulha, aí fica a critério de cada um, tá? Bom, aqui eu vou fazer uma correntinha. E vou pegar agora em cada ponto, desta forma. Aqui eu posso fazer um ponto baixo. Eu posso fazer um ponto baixíssimo. Eu acho que o baixíssimo fica melhor. Então, olha, eu vou fazer um baixíssimo. Sem fazer ele apertado, né? Aqui na correntinha eu pego desta forma. Lá na outra correntinha. Desta forma aqui. Faço o baixíssimo. Pego aqui, olha. No próximo pontinho, um baixíssimo. E vamos fazer essa costurinha desta forma até o final. Olha aqui. Vocês peguem da forma que vocês acharem melhor, tá? Bom, chegando aqui no final, eu vou retornar, porque daí já vou fazer o acabamento aqui com vocês, tá? Finalizei a costurinha do ombro, fiz uma correntinha aqui no final e cortei meu fio, porque eu não gosto de começar o acabamento aqui pelo ombro. Eu gosto de começar aqui na parte de baixo. Bom, a costura ficou desta forma. E agora, aqui pelo lado direito, vamos começar a fazer o acabamento. Vou fazer um acabamento simples. Vou tirar aqui o marcador e começar aqui. Vou fazer só com pontos baixos, tá? Quem quiser fazer biquinho, aí fica a critério de cada um, tá? Depois de fazer umas carreirinhas, pode fazer duas carreiras de pontos baixos e fazer um biquinho. Mas eu acho legal tá fazendo só pontos baixos. Então, aqui, olha. Já fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer um pra cada ponto aqui. Seguinte. As duas cavas vão ser iguais. Da mesma forma que eu fiz essa, vai ser a outra. Só vai ter algumas mudanças na parte do corpo aqui, né? Do colete, tá? Bom, agora aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos aqui nesse espaço de correntinha e um ponto baixo aqui, olha. Não, aqui, vamos fazer o seguinte. Vou fazer dois. Olha, dois aqui, um aqui nesse buraquinho de ponto e outro no outro buraquinho de ponto. Não vai ficar muito distante. Aqui, no próximo espaço de correntinha, dois. Vai ser a mesma coisa, tá? Dois no buraquinho de ponto, um. E no outro buraquinho de ponto, mais um. Então, toda essa parte aqui que teve as diminuições, nós vamos fazer desta forma, tá? Olha. Agora, dois novamente. Aqui no buraquinho, um. E agora, nós já vamos pegar aqui, olha. Nessa parte que não tem diminuição. Então, olha, venho aqui nesse buraquinho do ponto, faço um ponto baixo. E agora, pra cada carreira de pontos altos alongados, eu vou fazer dois pontos baixos. E pra cada carreira de pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ser sempre desta forma, tá? Olha, fiz, vou aqui no ponto alto alongado, faço um baixo. Venho aqui no buraquinho, faço um ponto baixo e dois pro ponto alto alongado. Tá certo? Dessa forma, aqui ao redor de toda a cava. Chegando aqui, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no início, né? Um ponto baixo pra cada ponto. Pessoal, eu cheguei aqui na parte das diminuições. Então, aqui também, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos no outro lado. Dois pontos baixos aqui dentro do espaço. Um aqui, um buraco de ponto. E mais um no outro buraco de ponto, tá? Dois. Um espaço de correntinha. E um em cada buraquinho de ponto. As maritacas estão aqui conversando uma com a outra. Tá um conversinha danado aqui. Ah, essas maritacas são terríveis. Elas já acabaram com a fiação da minha casa uma vez. Aí, a gente tá fechando tudo que é buraco pra elas não entrarem mais. Senão, elas fazem um estrago mesmo. Bom, cheguei aqui, olha. Agora, é só continuar aqui, ó. Vou fazer até com vocês. Pra depois a gente fazer já a próxima carreira, tá? As duas. Eu vou fazer mais duas carreiras de pontos baixos. Então, é super tranquilo. É só um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Bom, aqui eu vou finalizar. Com o baixíssimo. Faço uma correntinha. E já faço novamente o ponto baixo aqui. Já começando a próxima carreira, né? Agora, eu vou fazer aqui, como eu já falei pra vocês, vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo. E vou fazer esta carreira e mais uma. Chegando no final, vou fazer um baixíssimo, fazer uma correntinha, cortar o meu fio. Vou fazer o outro lado. E quando for fazer a parte da frente, eu retorno aqui com vocês. Acabamento das cavas finalizado. Agora, vamos fazer os acabamentos finais aqui em toda a peça. Aqui, vamos pegar esse fiozinho e escondê-lo entre os pontos, tá? Vou esconder assim, olha. Passando ele aqui dentro, ó. Ao contrário do que ele veio. Então, aqui eu fiquei com dois fiozinhos pra depois fazer o acabamento, tá? Aqui é só passar ele em alguns pontinhos e deixar. Porque na hora que a gente fizer o acabamento aqui, a gente acaba de esconder ele, tá bom? Agora, vamos começar o acabamento. Eu vou começar aqui nessa parte, olha. Que fica embaixo do braço. Aqui, olha. Se vocês quiserem começar aqui, mas eu fico com receio de começar aqui e ficar com defeito. Eu vou começar aqui. Minha peça tá pelo lado direito. Aqui vai ser um ponto baixo pra cada ponto. Então, aqui eu faço uma correntinha. Já faço aqui no mesmo espaço um ponto baixo. E começo fazendo ponto baixo pra cada ponto da carreira anterior. E quando chegar aqui, eu retorno pra explicar pra vocês. Eu finalizei a carreira de pontos baixos aqui, na parte reta, e já fiz aqui, olha. Também, porque aqui é igual que nós fizemos na cava. Dois pontos baixos em cada carreira de pontos altos. E um ponto baixo aqui na carreira de ponto baixo. Agora, aqui, na última carreira aqui, nós vamos fazer três pontos baixos. Então, um, dois e três. Do outro lado, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Aqui, onde nós fizemos o anel mágico, que eu soltei aqui um pouquinho, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui do lado, três pontos baixos. Então, tudo que eu fiz aqui, nós vamos fazer do outro lado, tá? E agora, é só seguir aqui fazendo um ponto baixo pra cada carreira de pontos baixos. E dois pontos baixos pra cada carreira de ponto alto. Aqui na parte da frente, também vai ser da mesma forma, tá? Aqui, na parte das diminuições, é da mesma forma, também, que nós fizemos aqui na cava. Então, eu vou voltar com vocês. É só pra finalizar essa primeira carreira de pontos baixos. E começar a próxima carreira. Pessoal, eu voltei aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Depois aqui da costurinha do ombro, né? A gente vai fazer aqui pra esses pontos altos e espaço de correntinha. Um ponto baixo pra cada espaço de correntinha e um ponto baixo pra cada ponto alto. E depois, a gente continua fazendo o outro lado do decote da mesma forma. Olha como ficou o meu. Cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui, eu faço os dois pontos baixos e já pego aqui do ladinho e começo a trabalhar aqui a parte que fica embaixo do braço, tá? Aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Aqui no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer a segunda carreira. Quando chegar nesta parte aqui, eu retorno, porque a gente vai mudar aqui o jeito de fazer os pontos baixos. Estou chegando aqui, na parte aqui do biquinho. Aqui tem um ponto baixo bem no centro. E tem um ponto antes, um ponto depois. Aqui no ponto antes, eu vou fazer dois pontos baixos. No ponto central, eu vou fazer três pontos baixos. E no ponto seguinte, dois pontos baixos. E agora, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto. E tudo que eu fiz aqui deste lado, nós vamos fazer do outro lado. Agora, eu vou seguir aqui, fazendo o acabamento, né? Toda a parte da frente, parte das costas. Vou finalizar quando chegar aqui. E vou fazer mais uma carreira, tá? Se tiver mudança aqui, eu retorno quando chegar nessa parte aqui. Se não tiver, vai só seguir reto. Pessoal, já finalizei aqui as três carreiras de pontos baixos de acabamento. Quem quiser fazer outro tipo de acabamento, aí fica a critério de cada um. Aqui, na última carreira, eu só fiz uma coisa diferente. Na carreira anterior, eu fiz três pontos baixos. Na última carreira, eu fiz o seguinte. Em um dos pontos, eu fiz um ponto baixo. No ponto do meio, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Depois, segui, né? Com os outros pontos baixos até finalizar aqui. Para as tirinhas de amarrar, nós vamos deixar aqui uma pontinha já grandinha pra tá costurando. Vamos laçar a agulha e vamos fazer 60 correntinhas bem soltinhas. Porque depois, nós vamos trabalhar com as laçadinhas de trás dessas correntinhas. Finalizar as correntinhas com a agulha número dois, eu vou fazer meios pontos altos aqui em cada correntinha. Então, laço a agulha, pulo duas correntinhas na terceira, pegando só a laçadinha de trás, eu faço um meio ponto alto. Laço a agulha, vou aqui na próxima laçadinha de trás, faço meio ponto alto. Lacei, pego aqui, deixa eu virar assim que fica mais fácil. Pego a laçadinha de trás e faço meio ponto alto. E vamos fazer desta forma até a última correntinha. Fiz meios pontos altos até a última correntinha, agora eu faço uma correntinha, corto o fio compridinho também, pra estar costurando na peça. Agora, é só costurar. Eu vou costurar aqui na minha peça, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Tirinhas de amarrar finalizada, pessoal. Eu não vim aqui mostrar pra vocês como costura, porque é bem facinho, é só dar dois pontinhos, esconder as pontinhas e pronto. Eu fiz quatro tirinhas de amarrar, vou fazer apenas dois lacinhos. Se vocês quiserem fazer mais um pra colocar abaixo, aí fica a critério de vocês. Eu dei uma distância aqui de dez centímetros, de uma para a outra, e está pronta a minha peça. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que eu fiz com muito carinho aí pra vocês. Se vocês gostaram e não são inscritos no canal, inscreva-se, deixem o meu joinha, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.